Hoje nós estamos aqui no Crer, né? 20 anos do Crer, onde cuida do pessoal com deficiência física, né? Então, 20 anos do Crer, estamos aqui hoje, filmando aqui a reabilitação do Crer. Vamos chegar mais perto ali um pouquinho. Pessoal aqui, nós de hoje no social, estamos aqui no Crer, né? Pegando e filmando aqui, né? Obrigada. Pessoas aqui no Crer, cuidando do pessoal que tem portadores necessários, né? Uma referência no país, no Brasil, o Crer fazendo a diferença, né? Cuidando das pessoas que mais precisam, né? Então, a equipe do jornal De Olho no Social quer parabenizar toda a equipe do Crer, que presta um excelente trabalho para as pessoas que mais precisam. A equipe do jornal de São Paulo, de Olho no Social quer parabenizar toda a equipe do Brasil. A equipe do jornal de São Paulo, de Olho no Social quer parabenizar toda a equipe do Brasil. É isso aí, né? Crer, Centro Estadual de Reabilitação, de Reabilitação e Redapitação, doutor Henrique Santino, né? Fazendo 20 anos hoje, né? Cuidando das pessoas que mais precisam, né? E o Jornal de Olho no Social está aqui, né? Cobrindo aí esses 20 anos do Crer. Aonde o Crer é uma referência no país, no Brasil. E nós estamos de olho em tudo, né? Vamos lá. Um trabalho muito importante, né? Que o Crer faz em prol de toda a sociedade. E aqui está o César Augusto Vilela também, né? O César Augusto Vilela e a Solange aqui também, né? Dá tchau, César. Dá tchau. Tchau. Aí é o César Augusto Vilela. E nós estamos de olho no Estado de Goiás.